Fala família, tô aqui na KM Motoshop em Nangar 46 Evento da Motu pra você aí que tá interessado em colocar óleo de qualidade na sua moto Tá aí ó, evento da Motu aqui, olha o mozão ali na porta Nangar 46, meu querido Júnior, mandar um beijo E Motu aqui ó, fazendo um evento aí, quase que eu derrubo aqui a moto, ai meu Deus do céu Posso derrubar não, quase que eu derrubo a moto aqui Rapaz, de quem é a moto aí? De quem é? Rapaz, quase que eu derrubo sua moto, meu velho, desculpa aí Rapaz, desculpa aí irmão Júnior, eu sei que você tá trabalhando aí, mas eu vou encher seu saco um pouco E esse evento aí, da Motu? Bom sucesso, primeira mão aí, obrigado pessoal da Motu Um ponto de superstitura pra gente aqui E provou o que cumpriu, né? Aliás, cumpriu com o que prometeu Exatamente As motos aqui, a gente tá passando em média 2 a 3 cavalos de ganho de potência, rapaziada Só com óleo, cara? Só troca de óleo Só troca de óleo Muito legal Muito legal 2 a 3 cavalos de potência, só pelo óleo, 300V, que é o óleo da Motu Essa especificamente aqui 1.9 1.9 cavalos, somente na troca de óleo Essa moto vem fazer remato O legal da passagem é esse, que a galera vê a importância de fazer a leitura ali E aonde que a gente consegue corrigir no remato E a gente vai fazer o remato dessa moto futuramente Mas só na troca de óleo aqui, 1.9 cavalos de ganho de potência E quem quiser fazer remapeamento aqui, como é que é o esquema? Agora, agendar, né? 24 horas de antecedência, a gente precisa de um agendamento Devido à demenda Mas agendou, traz pra cá e a gente vai dar um talento fino na sua moto Muito boa e confiável, né? A gente vai num limite de potência ali Onde evita quebra, evita danos E prolonga a vida útil do motor Valeu, Juninho Desculpa aí ficar te atrapalhando, viu? Tá, tamo junto Olha aí, ó Valeu E, cara, esse evento da motor é legal É muito legal mesmo Eles botaram aqui no estritório bem legal E a ideia, o pessoal tava nessa dúvida, viu, Chico? Muita gente tem essa dúvida Pô, você trocar um óleo, você ganha potência no motor da moto Que, velho, os caras nudindo a mão E tá comprovado, os caras se garantem, né? É, o óleo 300V da motor é um óleo de alta performance dele É muito bom Olha, eu uso na minha moto, sempre usei Tanto que a minha eu nem passei, porque a minha já usa a 300V Mas o pessoal fez aí, todas as motos que passaram aqui deram ganho de potência De 2 a 3 cavalos, só pela troca do óleo É, e eu quero deixar claro pra vocês que eu também uso o motor nas minhas motos Ele vai passar ela, é bem lindo Essa moto deu 373 de final Como é que é? 373 de final Essa moto aí? Essa vai pro dinamômetro, galera A gente ficou aí, foi remapeou essa semana aí Que moto, ela veio muito limitada, velho Muito limitada 299 painel Quarta marcha já limita a moto Hoje você vai ver, vocês vão filmar aí, você vai ver a prova aí Vou botar aí pra galera ver E deixa eu mostrar rapidinho aqui ANG-46 Vocês sabem que é a única loja aqui Na Bahia e no Brasil Que eu garanto pra vocês que vale a pena comprar De olho fechado, tá? Júnior, vocês sabem que é um cara extremamente honesto Júnior é um cara extremamente honesto É um cara que sabe comprar moto Essa é a diferença do ANG-46 É quem sabe comprar moto pra vender a moto com garantia pra você Tá? Tá aqui o dinamômetro E aí, lindão Vai fazer barulho com essa moto aí? Essa aqui é a bruta, rapaz Quase que eu derrubei essa moto lá fora, velho Quase que eu derrubo, hein? Eita Vem cá, qual foi a final que essa moto deu depois de remapeada? Depois de remapeada deu 375 Isso é doido, cara É muita coisa Só pra galera que tá curiosa Que modelo e ano é essa moto? Essa moto é uma CBR RRR RRRR RRRR A famosa Triple R Meu Deus do céu Que ano é? 2022 Fizemos a leitura dela original Deu 190 cavalos de olho Remapeamos ela Ela já tem remape Foi pra 212 E ainda tem os upgrades pra fazer, né? A gente já vai trocar escape A gente vai trocar filtro ainda Mas hoje ela tá aqui só pra trocar olhos Você acha que dá pra chegar a quantos cavalos? 215 215, perdão 215? Hoje ela tá com quanto? Não, eu tô falando de hoje Não, mas com essas trocas todas Com o upgrade todo A gente vai passar a 220 Meu Deus Vamos passar a 220 E torque? Torque vamos chegar próximo aí nos 14 Aqui, né? Você tá doido A relação com o peso e potência dessa moto Deve ser uma loucura É, mas sim A relação com o peso e potência pra mostrar A relação com o peso e potência das moto A relação com o peso e potência dessa moto E talvez ela até a coherent Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí É uma cobrança E aí E aí Então, ó E aí 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 E aí